A história desse notebook parece que é uma história bem complicada, viu? Esse notebook já foi roubado e na BIOS eu não tenho voltagem no pino 7 e nem no pino 8, também os dois são interligados e também não tenho voltagem no pino 3, tá? Deveria ter. Vamos ligar. Ligou? E vamos ver, ó. Deu vídeo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook da Sony Vaio. É um notebook que eu nunca havia pegado antes, viu? Nunca tinha pegado mesmo, não cheguei a ver o modelo dele aqui. Vamos ver o modelo, esse vale a pena olhar o modelo, hein? Deixa eu ver o modelo dele aqui. Opa! Ele é grande, pesado. É o modelo PCG81411X. Realmente. Pra você ver a voltagem dele é 19,5. Realmente ele é bem grande. Ele já está sem a bateria. Dizem que essa bateria acho que foi perdida. A história desse notebook parece que é uma história bem complicada, viu? Esse notebook já foi roubado e aí eles conseguiram recuperar o notebook. Aí depois parece que quando recuperou não conseguiram recuperar a fonte dele, mas aí conseguiram achar uma fonte que era compatível com essa fonte aqui. Não é a fonte original, mas está aí. Bom, aí chegou pra mim aqui o notebook e me falou o seguinte. Olha, eu estava usando o notebook normalmente e o notebook, depois deixei ele quieto lá e liberou. E depois que ele hibernou ele não voltou mais. Pressionava os botões e ele não ligava. Vou mostrar pra vocês como é que está aqui. Eu vou ligar a fonte. Tem que ser 19,5. Está aí, ó. 19,5. Beleza? Você pressiona o botão, a luz acende, essa luz verde, ó. Ela acende e depois de um tempo ela apaga. Consumo na fonte? Vou ligar de novo. É isso aí. 0,05. Esse é o consumo na fonte. Ok? Vamos ter que analisar, vamos ter que tentar descobrir o que está acontecendo com essa máquina. E aí, a gente, vamos ver se vai dar pra recuperar, se vai dar reparo, né. Eu não sei ainda, como eu te disse, é a primeira vez que eu pego esse notebook aqui na minha bancada. Nunca havia pegado. Mas espero que não seja por isso. Espero que dê tudo certo. Ok? Vou começar a fazer a desmontagem dele pra poder a gente chegar até a placa-mã e ver o que está acontecendo. Bom, está aí, fiz a desmontagem. Na verdade, aqui foi fácil. É só tirar a tampa traseira, você já tem acesso aqui à placa-mã e ver o que acontece. Uma análise aqui rápida que eu fiz. Vou ligar a fonte aqui. Eu descobri que essa aqui, ó, é a PL dos 3 volts. E essa daqui é a dos 5 volts. Ok? Eu vou ter que pegar o esquema elétrico pra eu poder ver como é que trabalha essa placa, tá? Ainda não vi como é que ela trabalha. Aqui está a BIOS, tá? E na BIOS eu não tenho voltagem no pino 7 e nem no pino 8 também. Os dois são interligados. E também não tenho voltagem no pino 8 e nem no pino 8 também não tem, tá? Já peguei outros casos semelhantes a esse aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar aqui o esquema dessa placa. Vou ver se eu troco esse processador também. Ver se, deixa eu desligar aqui, ver se por um acaso não for o processador, o kit for. E entender como é que é o funcionamento dessa placa-mãe, tá? Pra eu saber aonde pode estar o problema e poder passar aí o valor do orçamento pro cliente. Beleza? Vamos lá. Vamos lá pro que eu já fiz aqui. Peguei aqui, pessoal, alguns processadores que eu tenho, tá? O que que acontece? Retirei o processador. Agora que eu coloquei de volta. Retirei o processador. O processador que está aqui agora é o do cliente de novo, tá? Só de eu retirar esse processador e fazer os testes com os meus processadores, todos os processadores meus fizeram com que a placa estartasse. Mas nenhum dele conseguiu fazer com que a placa desse vídeo, tá? Mas pelo menos estava estartando. Imaginei, olha. Então o problema só pode ser o processador do cliente, né? Beleza. Coloquei o processador do cliente agora. Tô ligando na fonte do cliente aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a alteração aí. Abriu. Vou pressionar o botão. O botão tá ligado. Vocês lembram que antes ele ficava pouco tempo ligado, né? Agora já tá bem mais tempo ligado. Ok? Porém, ele não está dando vídeo. Olha o cooler dele trabalhando. E aí ele fica assim. Não dá vídeo. E depois ele desliga. E aí ele fica assim. Eu não sei se por um acaso também pode ser que corrompeu o BIOS. Tá? Vamos fazer aqui. Ainda nem passei o orçamento pro cliente, mas... Vamos arriscar aqui e fazer um reset dessa BIOS. Vou tirar aqui, ó. A bateria semós. Pronto. Pega a pinça. E encosta nos dois pinos aqui, ó. Fecha um curto aqui, ó. Não sei se é isso. Na verdade, é só uma tentativa mesmo. Ok? Fica segurando aí um tempinho. Pelo menos um minuto. Mas assim, engraçado é que a placa agora já tá ligando, né? Antes ela sequer tava ligando. E agora ela liga, roda muito forte o cooler. E depois de um tempinho ela desliga. Isso só porque eu retirei o processador. Ah, tem essa memória aqui também, hein. Eu retirei uma das memórias, ó. Eu acho que eu vou... Eu vou testar outra memória aqui também. Pra ver se tem alguma coisa a ver. De ele ficar um pouco ligado e depois desligar, né. Pronto. Eu vou ligar sem a bateria semós mesmo. É só um teste. Deixa eu ligar a fonte aqui do cliente. Ó, a luz verde acendeu. Só de eu ligar. Ó, ele já até ligou sozinho. Eu nem pressionei o botão. Mas o mais importante é ele dar vídeo, né. Ó, agora ele já desligou. Vamos lá. Pressionei o botão. Eu já vi casos de notebooks que quando você tira a bateria semós, ele fica meio local. Pode ser o caso desse notebook aqui. Beleza. Ele liga e desliga, tá. Vou recolocar essa bateria semós. Ela tá marcando 3 volts, tá. O certo seria 3.3. Mas ela tá com 3 volts. Também não está ruim, não. Vamos lá. Coloca novamente. Já ligou sozinho. Vamos esperar pra ver se ele vai dar vídeo. Desligou, ó. Vou pressionar o botão. Luz ficou verde. É, pessoal. Eu acho que... Eu vou fazer mais alguns testes aqui. Vamos ver se vai dar vídeo agora. Mas esse cooler dele tá trabalhando muito forte. Ele tem um chip dedicado, tá. Da NVIDIA GeForce. É... Eu não sei. Se por um acaso pode ser o chip gráfico também, tá. Ou se o processador também já era. Eu não sei mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Vamos deixar gravando, pessoal. Mesmo que vai ficar um pouquinho mais longo. Vou trocar primeiro. Vou trocar a memória. Na verdade, eu vou usar essa memória aqui. Na parte de cima, tá. Trocando a memória e o slot. Só isso. Abre novamente. É assim que se faz teste, pessoal. É com cautela. É com paciência. Eu entendo que tem pessoas aí. Ó, já deu vídeo. Olha só. Só troquei ali. Ainda bem que eu gravei isso, hein. É com paciência mesmo. É assim que a gente faz. Agora, eu não sei se ele vai continuar segurando. Porque ele tá rodando muito forte. Eu vou sugerir aqui uma higienização pro cliente. Ó, ele desligou. Eu vou sugerir uma higienização pro cliente. Porque realmente ele tá muito forte. Eu não sei também se ele tá desligando. Porque ele tá sem o HD. O HD eu já retirei. Não, mas não é. Agora ele nem sequer ligou. Tá. Então, o que que acontece? Vídeo ele deu. Deu vídeo. Mas o cooler dele tá trabalhando muito forte. Tá. Mas não tá tão quente não. Bom. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tirar esses parafusos do cooler aqui. Vou verificar se tem bloqueio. Como é que tá isso aqui. Tá. Isso tudo que eu tô fazendo é antes de passar o orçamento pro cliente. Tá. Só pra você ter uma ideia. Eu gosto de passar o orçamento quando eu tenho a certeza do que realmente é. Ok. Então, eu vou fazer aqui. Vou fazer mais algumas análises. E já já eu volto pra explicar o que foi que eu fiz. O que mais que eu encontrei. Olha só. Tive que retirar tudo dali da placa. Porque ele abre assim, ó. E vamos abrir aqui. E olha só como é que tá, pessoal. Tá praticamente 100% bloqueado. Tá. Poucos lugares aí pra dar passagem, né. De ar, né. Que é só um pedacinho aqui. E um pedacinho aqui. Ok. Eu vou fazer essa limpeza. Aqui, ó. Pra fins de teste. Vou tirar tudo aqui. Eu vou ter que usar ali um pincel. Vou fazer essa limpeza. Vou ligar de novo. Vamos ver se ele vai segurar com o vídeo. Se ele segurar com o vídeo. Vou passar uma higienização completa desse notebook. Notem que essa pasta nunca foi trocada. Essa pasta térmica é original dele. Olha só. Ela tá dura pra caramba. Olha aqui. Tá muito dura. Ok. E tá bem sujo, tá. Eu vou fazer essa higienização. É... Higienização não. Primeiro eu vou fazer aqui, ó. Pra me ver se tá segurando, tá. E aí a gente vai testar pra ver se ele segura. É... Pelo menos mais tempo ligado. E segurando ligado, por mais tempo aí, eu já posso passar já o diagnóstico pro cliente. Passar o valor certinho pra ele. Pessoal, olha só. É... Fiz a limpeza aí, de substrução, né. Da sujeira. É... Coloquei aqui com o processador do cliente. Ligou, deu vídeo. E depois forçou de novo e desligou. Colocando aqui agora o meu Core 3, ele também tá dando imagem nesse Core 3 aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês. Aqui. Por enquanto tá só o Core 3. É só um teste. Na hora que der imagem eu já desligo, tá. Ó, deu imagem. Beleza. Então, tá funcionando. O que que eu vou fazer, pessoal? Pra garantir que o problema não é o processador do cliente, eu vou colocar aqui agora. Ele tá sem os parafusos de cima aqui. Mas é porque eu não fiz a higienização ainda correta, né. Ainda tem que limpar. Eu gosto de tirar isso aqui. Colocar uma... É... Pingar aqui um óleo de máquina nele. Limpar esse cooler. Mas aqui, como a gente tá fazendo testes, então eu tenho que garantir que o problema dele não tá ligado a BGA aqui, ó. Tá. É que realmente o problema dele é o processador mesmo. Então aqui, ó. Eu tô colocando o meu Core 3. E agora, no Core 5, chegou a ligar. Eu cheguei até a colocar aqui o HD, ó. Ele chegou a ligar e deu ali na tela, iniciando o Windows. E, de repente, ele travou e desligou. Tá. Então eu acredito que pode ser um problema no processador também. Não tenho muita certeza ainda onde que tá o problema. Por isso estamos fazendo os testes aqui. Então agora, ó. Já conectei ali. Vamos abrir ele. Conectar aqui a fonte do cliente. No meu Core 3. Vamos ver como é que ele vai... Vai agir com o Core 3. Eu acho que eu pus a fonte errada. Eu pus a minha fonte de bancada. É essa fonte aqui. Beleza? Vamos ligar. Ligou. E vamos ver, ó. Deu vídeo. Vamos ver como é que vai trabalhar esse cooler. Se ele vai continuar girando rápido. Ó. Também tinha dado esse problema aqui. Ó. Ele já começou a trabalhar ali, ó. E aqui ele já nem funciona. O meu teclado e desligou. É. Infelizmente, eu tenho quase agora 100% de certeza que o problema tá no chip gráfico da cliente. Tá. É. Porque é o seguinte. O que que tá acontecendo? Ele tá esquentando. E ele desliga. Vai ser necessário fazer uma BGA aqui. Detalhe. Eu não faço mais BGA. Então aqui, infelizmente, eu não vou poder ajudar esse cliente no momento. Tá. Eu vou só passar pra ela o diagnóstico. Informar pra ela que, infelizmente, aqui afetou o chip gráfico dela. E que não vai ter outra solução aqui na minha cidade. É. Me parece que ela não é daqui da cidade. Me parece que ela é de São Paulo. Então lá em São Paulo, com certeza, ela vai conseguir alguém que vai resolver esse problema pra ela. Né. Por isso que às vezes liga, às vezes não liga. E, realmente, a cor dele já tava uma cor meia de abacate. Né. Uma cor de um verde diferente. Vou fazer mais alguns testes aqui. Que vai ser a troca desse processador meu. De repente, eu vou trocar por esse. Tá. Pra ver se altera alguma coisa. E aí, se caso manter, eu vou manter esse diagnóstico mesmo. Ok. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho. Cada vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Ok. Grande abraço. E até o próximo vídeo.